Por que fazer aeróbio no emagrecimento? Por que será que é tão importante, galera, a gente inserir o treinamento de aeróbio quando uma pessoa busca emagrecimento? Professor, fala um pouquinho sobre isso, do porquê, né? Eu acho que a primeira coisa é o personal, o treinador, ou até mesmo o Nutri, quem é médico, né, que trabalha com emagrecimento, entender o porquê que o treinamento de aeróbio é importante, né? Eu acho que a gente deve discutir primeiro o porquê, para depois a gente falar um pouquinho sobre prescrição. Boa! Legal, Marcelo, essa pergunta realmente é bem interessante, porque ela explora vários pontos, assim, do que é o processo de emagrecimento, né? Então a gente pode olhar numa perspectiva bioquímica aí, né, pensando que o treinamento de resistência aeróbio, ele pode ajudar no maquinário metabólico aí do músculo, ensinando ele a consumir um pouquinho mais de gordura, depender menos do metábulo de carboidratos, isso por si vai melhorando o potencial oxidativo do músculo, não só falando de substrato durante o exercício, como no próprio repouso, de certa forma, mas aumentando a dependência do consumo de ácido graxo ao invés de carboidrato, isso por si já facilita sensibilidade à insulina, aí vai diminuindo processos inflamatórios, diminuição de citocinas aí, radicais livres, estresse oxidativo, isso tudo já contribui para o maquinário do músculo, né, em queimar gordura. E também tem um lado de... Marcelo, do treinamento de resistência aeróbia, ele traz um componente de manter o indivíduo também fisicamente ativo, né, do ponto de vista, assim, do comportamento, sabe? Eu sei que dá para fazer isso com a musculação também, mas olhar por esse viés, assim, do nível de atividade física e trazendo isso para o metabolismo aeróbio, ajudando o indivíduo a se condicionar mais na resistência, na tolerância ao esforço, isso pode contribuir desde essa parte, então, da bioquímica, trazendo aí para essa flexibilidade metabólica, mas também indo para o lado comportamental como um reforço para ele ser mais fisicamente ativo e aumentando o nível de atividade física diária. Isso somando aí dia a dia, essa manutenção de longo prazo, isso é muito importante para o processo de emagrecimento e manutenção do peso perdido. Bacana. Então, galera, olha só as informações, né, que o professor Douglas trouxe. Música Música